Olá, meus irmãos, minhas irmãs, vigésimo sétimo dia do nosso mês consagrado coração de Jesus e com os escritos de Santo Afonso Maria de Legória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aproximemos-nos do tabernáculo. Ali acharemos o coração de Jesus esperando de nós uma visita de amor. O padre Baltazar Alvarez chorava vendo os palácios dos grandes cheios de pessoas que vão fazer corte a um homem de quem esperam alguma miserável satisfação ao passo que ficam abandonadas as igrejas onde habita o soberano Senhor do mundo. Que triste solidão de ordinário ao redor de nossos tabernáculos. Vim de alma piedosa. Vim de fazer companhia a Jesus Cristo. Vim de consolá-lo por vossa presença. Seu divino coração é quem vos pede, prometendo-vos a abundância de suas graças, se lhe dáis esta consolação. Vim de a este amante coração. Ele vos receberá com bondade a toda hora. Ali está ele para quem o deseja. Eu sou, nos diz ele no livro dos cânticos dos cânticos, eu sou a flor dos campos e o lírio dos vales. Ele se chama o lírio dos vales para nos dar a entender que ele é humilde de coração. E não se deixa achar, senão pelos humildes. Ele se chama flor dos campos, porque é acessível a todos. As flores do jardim são reservadas e cercadas de muros. Nem a todos é permitido colhê-las, nem vê-las. As flores dos campos, ao contrário, são expostas aos olhos de todos que passam e cada um pode tomá-las. Assim é que o coração de Jesus está ao alcance de todos os que desejam achá-lo. Quando se quer entrar nos palácios dos grandes, encontra-se muitas vezes à porta um guarda que diz, não é hora. Mas quando se quer entrar no coração de Jesus, basta dirigir-se a Maria e no mesmo instante a audiência é dada. Vinde a este coração tão acessível, que está no tabernáculo para vos enriquecer, porque ele é tão bom de Santo Agostinho, que deseja mais nos dar suas graças do que nós recebê-las. Afirma o Beato Henrique Suso, Jesus na Eucaristia, está ansioso por nos comunicar seus favores, mais ainda do que a mãe que, tendo leite em extraordinária abundância, deseja descarregar-se desse doce peso. Santa Teresa dizia que este rei da glória se ocultou sobre as espécies do pão deste sacramento do altar e velou assim sua majestade, para nos animar a nos aproximarmos de seu adorável coração com mais confiança. Aproximemos-nos, pois, dele com muita confiança e peçamos-lhe suas graças. Vinde a este coração tão rico e tão bom, ele lá está para vos consolar. Ah, se o houvesseis experimentado, ouvir-se-vos-ia dizer com a condessa de férias, apelidada esposa do Santíssimo Sacramento, eu ficaria lá toda a eternidade. Se, pois, quereis agradar ao coração amantíssimo de vosso Deus, procurai entreter-vos com ele as mais vezes que puderdes e falar-lhe com toda a confiança possível de sua parte, ele não recusará-vos responder e entreter-se convosco. Jesus não fará ouvir sua voz de modo exterior e sensível, mas falar-vos-á interiormente uma linguagem que vosso coração compreenderá bem, uma vez que vos separeis do contato das criaturas para tratar-lhe de coração a coração com vosso Deus. Eu a conduzirei à solidão, diz ele pela boca do profeta, e falarei ao seu coração. Então ele vos falará pelas inspirações, pelas luzes interiores, pelos testemunhos de bondade, pelos toques suaves que penetram o coração, pelas seguranças de perdão, pelos penhores de paz, pela esperança da felicidade eterna, pelas alegrias íntimas, pelas carícias de sua graça, pelos abraços afetuosos. Jesus os fará ouvir as palavras de amor que sempre compreendem as almas que o buscam e são por ele amadas. uma palavra, na solidão das igrejas, achareis o coração do verdadeiro e único, eterno amigo. Não deixeis então de agora em diante passar dia algum sem irdes a uma igreja para vos entreter algum tempo, ainda que seja um quarto de hora só, diante do Santíssimo Sacramento. Ó, quão delicioso é ficar ao pé de um altar com fé. Ó, quão salutar e consolador é derramar o próprio coração no coração de Jesus. Oração para o dia de hoje. Ó, amadíssimo de meu coração, quanto desejo que todos os homens conheçam a ternura do amor que lhe tendes. Ó, amadíssimo de meu coração, quanto desejo que todos os homens conheçam a ternura do amor que lhe tendes. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.